Fala pessoal, beleza? O pessoal é Daniel Rocha chegando aqui, trazendo a vocês dica top, dica pontual, dica extremamente direcionada para a sua prova do GCM Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Beleza? Nós sabemos que essa prova foi adiada, a prova foi suspensa, né? Então nós temos um respiro aí, você tem que entender isso aí, que é um respiro, é um tempinho a mais para você estar se dedicando. Nós estamos vendo aí em todos os outros estados, concursos federais também, que as provas foram suspensas, elas estão sendo remarcadas, estão acontecendo e isso não vai ser diferente com o seu concurso. Então entenda isso aí como um prazo a mais para você estudar, você estudando um pouco mais, você está acertando aquela quantidade maior de questões para você entrar na vaga. Você tem que buscar uma dessas vagas, você está se preparando pesado, você está estudando há muito tempo, às vezes você estava estudando de forma errada, às vezes estava desmotivado, entenda isso aí como motivação, beleza? Porque a qualquer momento pode ser marcada essa nova data e você não pode ser pego de surpresa. E dentro disso, nós já fizemos várias dicas aqui no nosso canal para a Raciocínio Lógico da GCM de Campo Grande. Nós vamos trazer também a nossa super revisão, o nosso vale tudo, as apostas finais de todos os professores aqui no canal e também dentro do nosso curso. Então se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, você não paga nada para se inscrever não, clique nessa bagaça aí, clique aí em se inscrever, clique no sininho para você ser notificado das aulas que serão disponibilizadas aqui gratuitamente. Nós faremos aqui a Semana Vale Tudo, a Semana Vale Tudo, todos os professores de todas as disciplinas trarão dicas pontuais para vocês, principalmente dentro do nosso curso. Isso vai ser liberado inicialmente dentro do nosso curso e tentaremos trazer aqui também no canal para vocês, que vocês que são inscritos aí, para os que são inscritos, beleza? Então vamos lá. O que eu quero iniciar aqui falando com vocês sobre o GCM de Campo Grande, para dar uma passada que nós já falamos, tem muita coisa aí que nós estamos estudando desde quando saiu esse digital, está precisando dar uma aquecida novamente para vocês atentarem para esses assuntos, que são assuntos assim, que são os mais cobrados pela banca, pelo Instituto Selecom aí, pela banca Selecom. E antes disso, já falar para vocês, deixe o meu Instagram aqui disponível, qualquer dúvida, sugestão, qualquer sugestão de conteúdo, de assunto para a gente trazer aqui no canal, só mandar para a gente aí que a gente traz com tranquilidade. O que eu já queria falar antes de vocês aqui? Promoção do curso, assinatura mensal aí, assinatura mensal. Está, gente, o curso, para quem não é aluno, só pagar R$ 49,90, tem acesso ao curso por 30 dias, beleza? Ah, pessoal, mas a prova não sei, então você pode pagar o valor integral no curso, que é R$ 194, mas se você quiser uma assinatura mensal, você pode renovar ela. Você vai pagar uma única vez, R$ 49,90, vai ter acesso 30 dias. Se você quiser por mais R$ 30, vai ter só pagar mais R$ 49,90, é assim que vai embora. Beleza? Aí fica a critério de cada um, mas é um preço diferenciado num material que a galera está gostando demais. Lá dentro, gente, tem vários simulados da Banca IBGP focado nesse edital, simulados de prova mesmo, a quantidade de questões da prova, muitas questões para você exercitar. Está, assim, um curso diferenciado num preço muito em conta aqui para você ter acesso a um material de qualidade. Então você que não tem aí, o nosso curso não é nosso aluno, a galera gostou demais, a galera de Campo Grande adquiriu nosso curso. Nós temos vários alunos aqui que, assim, só elogios nós estamos recebendo para esse material que nós disponibilizamos para vocês, assim, com preço diferenciado. Nessa reta final aí, esperando aí que a prova foi remarcada, foi suspensa, né? Colocando a assinatura mensal de R$49,90, às vezes o aluno quer ter acesso somente um mês. Às vezes ele quer ter acesso dois meses, então vai pagar ali R$49,90 e depois renova. Se for o caso, a gente pode até tentar um desconto aí na renovação, não tem problema não. Beleza? Então vamos lá. Raciocínio lógico, a gente é sempre Campo Grande. Eu quero falar um assunto para vocês aqui importantíssimo, principalmente a parte de negação. Mas não só negação de proposições compostas, mas também negação de proposições categóricas, gente. Nossa senhora! Esse assunto aqui, tem gente que está com dificuldade. Quando você solta a questãozinha, assim, que dá uma misturada na bagaça, a galera trava mesmo. Então não é esse o objetivo aqui para nossas aulas. Então o que eu quero falar com vocês? O que nós vamos trabalhar aqui na parte de negação? Então nós vamos ver aqui negação de proposições. Primeiro nós vamos trabalhar com as proposições compostas, ok? Proposições compostas. O que são proposições compostas? São aquelas proposições que têm a união de duas ou mais proposições simples pelos conectivos, pelos operadores lógicos. Isso são proposições compostas. Então, mas o macete, o macete que eu sempre falo, que é bisu do método DR para vocês aí. Que você tem que levar para a sua prova. Isso aqui você tem que saber, não adianta. Negação de proposições compostas. O que você tem que fazer? Saber negar cada operador lógico. O macete, o bisu de cada operador lógico. Ah, pessoal, mas quais são os operadores mesmo? Vamos relembrar aqui. O operador lógico E. O operador lógico OU. O operador lógico OU. O operador lógico OU. O operador lógico OU, então. E o operador lógico OU, se e somente se. Esses cinco conectivos aí, né? O operador lógico, a operação do E, nós sabemos que é conjunção. Do OU é a disjunção. Do OU é a disjunção exclusiva, né? Indica a exclusividade. O OU, então, é o condicional. E o OU, se somente se, bicondicional. Calma, só relembrando a simbologia de cada um deles. O E é o chapéuzinho. O OU, o Vzinho. O OU, o Vzinho com tracinho embaixo. O C, então, é a setinha. E o C, somente se. Setinha para os dois lados. Pessoal, eu falo com vocês. Nessa aula aqui hoje, eu estou falando no mínimo as três questões da sua prova. Escuta o que eu estou falando aqui. No mínimo as três questões da sua prova, eu estou falando na dica aqui. Então, se inscreva, deixa like nessa bagaça aí. Compartilha essa dica nos seus grupos de WhatsApp, para a galera aí. O pessoal ter acesso a um conteúdo de qualidade, um conteúdo diferenciado aqui, que é o Vale Concurso. Nós focamos muito nesse curso da GCM de Campo Grande, para disponibilizar para vocês um material diferenciado aí. Beleza? Então, o que você precisa saber disso aqui? Primeiro, gente, o que é mais cobrado? A negação do E e do OU e a negação do C, somente se. É o mais cobrado. Ah, pessoal, mas o Seleco pode cobrar OU, OU e C, somente se. Beleza. Mas a negação do E e o OU e o C, então, quer dizer, falei sim, somente se. A negação do operador lógico E e do OU e a negação do C, então, são as mais cobradas. Então, o que você vai colocar na sua cabeça? Principalmente essas três aqui, negação desses três operadores lógicos. Você que estiver inscrito no canal ou for aluno do nosso curso, vai ter acesso aí à nossa revisão, super revisão, vale tudo, que eu vou trazer questões específicas disso aqui. Se você buscar no canal e tem dicas específicas de negação, inclusive de questões do Instituto Selecom. Então, fique atentos. Fique atentos. Então, vamos lá. Como que eu faço para negar o operador lógico E ou o operador lógico OU? Mas seja o professor Dênia. Você troca um pelo outro e faz o quê? Nega tudo. Oh, professor. Então, para você negar o E, tem que ser o operador lógico OU. Para você negar o OU, tem que ser o operador lógico E. Beleza? Então, lembra disso. Para negar o E, tem que ser com o OU. Para negar o OU, tem que ser com o E. Então, vou dar um exemplo aqui. Olha um exemplozinho. Veio lá, falou para nós assim. Estudo com vale e passo na GCM. Beleza? Uma proposição composta que está utilizando o conectivo E. Aí eu vou chamar, vou trabalhar essa proposição também simbolicamente, para a gente treinar isso aí. Vou chamar estudo com vale de proposição P e passo na GCM de proposição Q. Simbolicamente, como que ficaria? Se P... Não. P e Q. Não é isso? P e Q. Então, essa é a proposição composta. Eu quero negar ela. Eu vou negar a frase na forma escrita e na forma simbólica. Ok? Então, para negar, qual é o nosso alternativo que eu queria buscar lá? Aquela negação que está com o OU. Negação do E tem que ser o OU. Então, a negação já seria o quê? Trocaria o E pelo OU e nego tudo. Então, troca um pelo outro e nega tudo. Você tem que trocar o E pelo OU e negar tudo. Então, você vai trocar o E pelo OU 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 pelo E e negar tudo. Então, negação de estudo com vale e passo na GCM é Não estudo com vale ou não passo na GCM. Então, você trocou o E pelo OU e negou tudo. Negou as duas proposições. Então, isso aqui, gente, é importantíssimo. Agora, trabalhar na forma simbólica. Forma simbólica. Você vai trocar o E pelo OU. Então, o E você troca pelo OU, que é o Vzinho. E nega tudo. A negação do P e a negação do Q. Uma coisa importantíssima que, utilizando os operadores lógicos OU e OU, a ordem das proposições aqui não altera a tabela verdade. Então, para negar o E, eu tenho que trocar pelo OU e negar tudo. Mas a ordem que você coloca as proposições não tem problema. Isso aqui é a mesma coisa que isso. Troquei pelo OU, você poderia escrever primeiro a negação de Q e depois a negação de P. Então, uma alternativa poderia estar lá assim. Eu não passo na GCM. Escreveria primeiro isso aqui. Ou não estudo com vale. Fechou lá. Estudo com vale e passo na GCM. Não estudo com vale ou não passo na GCM. Então, poderia estar assim. Não passo na GCM ou não estudo com vale. Ele estivesse escrevendo a proposição nessa ordem invertida. Você não está alterando o valor lógico. Então, cuidado, que tem gente que quando muda essa ordem aqui, acha que não é a negação. E é. Porque o E e o OU, se mudar a ordem das proposições, você não está alterando o valor lógico da sua tabela verdade. Show? Então, na negação do E e do OU, você troca um pelo outro e nega tudo. Anota essa bagaça aí. Estou falando questão de prova para você aqui. Beleza? Então, vamos lá. Para mais um agora. Vou negar o SE e somente SE. Não, o SE então, né? Porque negar o SE então primeiro, que eu falei para vocês que são os mais cobrados. Então, olha só. Vou negar o SE e somente SE. Para negar o operador lógico SE e somente SE, o conectivo SE e somente SE, o macete é esse aqui. Você troca pelo E. Opa! Professor, para negar pelo E, então você vai trocar pelo operador lógico E. Para negar o SE e somente SE, tem que colocar o E. Professor, para negar o SE e somente SE é o E? Sim. Tem que ser o E. Você vai buscar nas suas alternativas o E. E vai fazer o quê? Você vai re-nega. O que é esse re-nega? Quando você está escrevendo uma proposição com o C então, a ordem das proposições agora importa. Então, o que vem antes do então, eu chamo de antecedente, o que vem depois é consequente. O que vem antes, eu chamo de primeira proposição, depois de segunda, o da frente e o de trás. Então, aqui você repete a primeira proposição, então você vai repetir o que vem antes do então e negar o que vem depois. Certo? Então, o re-nega de repete a primeira e nega a segunda. Então, negação do SE e então, coloca na cabeça, bisudo aprovação, troca pelo E e renega. Negação do SE e então, troca pelo E e renega. É o bisudo do professor Denner. Show! Top! Então, negação do SE e então, troca pelo E e renega. Grave isso aí, bagaça. Grave essa bagaça aí. Então, vamos lá. Exemplo, na tela. Vamos embora, vamos embora. Aqui, para negar, uma proposição que está com o SE e então. Vamos colocar aqui. se estudo, então, passo na GCM. Vou nem colocar campo grande não. Proposição pequena aí, está utilizando o parâmetro lógico SE e então. Se estudo, se eu estudo, estudo, proposição P, passo na GCM, proposição Q. Certo? Se estudo, então passo na GCM. Para negar, o que vem antes do E então, eu repito, o que vem depois, eu nego. É o famoso, renega. Lembra disso? Então, para trocar o SE e então, aí eu vou escrever essa proposição aqui com a simbologia. SE P, então Q. E vou negar nas duas formas. Negando na forma escrita da proposição. Troco o SE e então pelo E, renega. Estudo. Estudo. Beleza? Repete a primeira, nega a segunda. E não passo na GCM. Ah, pessoal. Então, troquei o SE e então pelo E, repeti a primeira, neguei a segunda. Show? Aí, SE P então Q, para negar, eu troco o SE então pelo E, repete a primeira e nega a segunda. Agora, quando eu vou escrever com o E, a ordem aqui não tem problema. Poderia ser sim essa negação. Nega, você repete a primeira e nega a segunda. Mesma coisa. Estou repetindo a primeira e negando a segunda. Só escrevi ela de forma invertida. Então, a negação de SE estudo, então passo na GCM, poderia ser estudo e não passo na GCM. Ou poderia estar escrito assim, não passo na GCM e não, e estudo, né? Então, eu continuaria negando a segunda e repetindo a primeira, utilizando a parada lógica E. Cuidado! Isso aqui é importantíssimo. Beleza? Então, negação do SIM então, troco pelo E e renega essa bagaça. Show de bola. Top de linha. Vamos lá. Continuando, continuando. Gente, raciocínio lógico é matéria de peso para essa prova do GCM. O nosso curso aqui, raciocínio lógico a gente, é diferenciado, é mesurado. Aqui é buscar para gabaritar. Ah, isso até é a indiquidade. Dentro do nosso curso, gente, está na forma correta de estudos ali. Você vem estudando a forma correta para você buscar aí essa aprovação. Beleza? Aí ficou faltando o que aqui então? A negação do OO e do se somente se. Como que eu faço para negar o OO e o se somente se? Aí eu vou fechar aqui. Negação do OO e do se somente se. Como que eu faço para negar, professor? É só você trocar um pelo outro. Beleza? Para negar o OO e o se somente se, só você trocar um pelo outro. Ah, professor, como ficaria? Um exemplo. estudo ou estudo ou assisto Netflix. Beleza? É um ou outro, não tem como fazer os dois ao mesmo tempo. Por isso que indica a exclusividade. Ou você estuda ou você assiste Netflix. Certo? Para negar isso aí é só trocar o OO pelo se somente se. Então ficaria estudo se e somente se assisto Netflix. Então os caras que é viciado no Netflix, né? E se fosse trabalhar na simbologia? Vou chamar estudo de proposição P, assiste Netflix de proposição Q. Então ficaria assim, ou P ou Q, não é isso? Ou Vzinho contra C embaixo. É a simbologia do OO. E trocaria pelo se somente se, que é a setinha para os dois lados. E só manteria aqui a proposição. Com esse macete aqui você vai matar a questão. Ah, às vezes eu tenho outra negação, só você lembrar a tabela verdade, mais para frente você vai ter essa noção aí na parte de tabela verdade. Então, estou falando, só essa parte de negação de proposições compostas, eu falei no mínimo duas questões, que a pessoa aprova aqui. Beleza? No mínimo duas. Por que no mínimo duas? muito provável de cair uma negação do E e do O ou a negação do se somente se. E uma negação do se somente se. Então a negação do E e do O, troca um pelo outro, nega tudo. Negação do se somente se, troca pelo E e renega. E negação do O, estou falando se somente se direto, desculpa. Negação do E e do O, troca um pelo outro, nega tudo. Negação do se, então, troca pelo E e renega. E negação do O, O e do se somente se, troca um pelo outro. Fechou. Fechou. Beleza? Aí agora nós vamos apagar isso aqui e vamos fazer a negação das proposições categóricas. Certo? Negação das proposições categóricas. Negação de proposições categóricas. 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 Que são os famosos aí quantificadores. No edital de vocês está lá assim, quantificadores. E quais são os quantificadores? É o todo, quantificador algum e quantificador nenhum. Beleza? Você precisa levar isso aqui para... É no mínimo duas questões. Beleza? Ah, professor, você está falando duas. Eu estou falando com propriedade. Nós vamos fazer a correção dessa prova aqui. Nós vamos fazer a revisão de véspera. Você escuta o que o professor dentro está falando. Beleza? Negação dos quantificadores todo, algum e nenhum. Vai cair na prova e pronto. Não tem conversa. Acabou. Certo? Então, como que é o macete? Para negar o quantificador todo, você vai lembrar o seguinte. É o EAP... Mais não. Isso aqui é o bizu da aprovação. EAP mais não. O que é esse EAP aqui, né? Só reforçando. O E é de existir um. O A é de algum. E o P é de pelo menos um. Então, EAP existe um, algum, pelo menos um. Professor, então, para negar o todo, eu tenho que trocar o todo pelos quantificadores. Existe um, algum, ou pelo menos um. Tem que trocar, gente. Não adianta. Tem que trocar. Certo? Vamos para o exemplo. Olha só. Exemplo aqui. Jogando a tela. Fala assim. Todo aluno do Vale passa na GCM. Beleza? E você sabe que a proposição verdadeira, aquele aluno que vem aqui para o Vale do Concurso e faz tudo o que os professores estão direcionando dentro do nosso curso, vai ser aprovado na GCM do Campo Grande. Aí, a proposição está lá assim. Deu para a frase e fala assim. Marca a alternativa que represente a sua negação. Negar é mudar o valor lógico. Então, negação do todo, você já lembra. EAP, mas não. Bisúdo aprovação. Então, para você negar o todo, você tem que trocar esse todo. Pelo existe um. Pelo algum. Ou pelo pelo menos um. Pelo menos um. Você tem que trocar o todo por um desse. E o restante da frase, você nega. Esse mais não é mais negando. Então, fala assim. Existe um aluno do Vale que não passa na GCM. Algum aluno do Vale não passa na GCM. Pelo menos um aluno do Vale não passa na GCM. Então, vem lá. Aluno do Vale não passa na GCM. Olha só. Você trocou o todo. Pelo existe um, algum, pelo menos um. E o restante da frase, você nega. Você tem que negar. Se fosse aqui o não, você tiraria ele. Se fosse a proposição composta, você negaria ela. Como nós mostramos. Beleza? Tem que ficar muito atento a isso aqui. Negação do todo. Eu tenho que trocar o todo. Pelo existir um, algum, pelo menos um. Gente, não esqueça de uma coisa. Negação do todo nunca é o nenhum. Isso é pegadinha de prova. Beleza? O exercício vai lá e fala assim. Quem não estudou comigo, vai lá e fala assim. Todo aluno do Vale passa na GCM. Aí vem a primeira alternativa assim. Nenhum aluno do Vale passa na GCM. Não é. A negação do todo nunca pode ser o nenhum. Coloca isso na sua cabeça. Negação do todo é EAP, mas não. Bisul da aprovação. Show? Bacana, professor. Aí, agora nós vamos entrar na negação do algum. Então, negação do todo você já pegou. É o EAP, mas não. Agora nós vamos para a negação do algum. Como que eu faço para negar o algum, professor? Lembrando, gente, que o algum não está dentro do EAP. Então, quando eu falo negar o algum, é a mesma coisa. O negar existe um e o pelo menos um. Ok? Bacana. Então, negar o algum é negar ou existe um e o pelo menos um também. E como que eu faço para negar? O algum existe um pelo menos um. É o neto não. Que bagaça é essa, professor? Neto não. O NE aqui, ó. É de nenhum. E o to não é de todo, mas não. Ou seja, você troca o algum pelo nenhum ou você troca o algum pelo todo, mas negando. Se você trocar o algum só pelo nenhum, você não mexe no resto da frase. Agora, se você trocar o algum pelo todo, você tem que negar o resto da frase. Por isso que é neto não. Exemplo, para ficar claro. Olha só. Fala assim, ó. Algum aluno do vale... Vale... Algum aluno do vale... É bonito. Vamos lá. Só para a gente fixar aqui. Algum aluno do vale é bonito. Para você negar o algum, né, você tem que trocar pelo nenhum ou pelo todo, mas não. Então a negação seria o quê, ó. Nenhum aluno do vale é bonito. Ou então seria... Todo aluno... Do vale... Não... É bonito. Beleza? Então para negar o todo, para negar o algum, que é o EAP, é o neto não. Você troca pelo nenhum ou pelo todo, mas não. Então lembra disso. Algum aluno do vale é bonito. Para negar o algum, ou eu troco só o algum pelo nenhum, não mexe mais nada. Ou eu troco o algum pelo todo e aí nego o resto da frase. Show? Top? E para fechar a bagagem, olha só. Vamos para o último aqui, ó. A negação do nenhum. Para negar o nenhum, professor, é simplesmente o EAP. Então para negar o nenhum, você troca pelo existe um, algum ou pelo menos um. Ah, professor, isso tem que ficar claro. Tem que ficar claro para vocês aí. Para negar o nenhum, existe um, algum, pelo menos um. Para negar o todo, existe um, algum, pelo menos um. Mais não. Então, ó, negação do todo é o EAP. Mais não. A negação do nenhum é só o EAP. Beleza? E a negação do nenhum é o neto não. O bizu está para vocês aí. Então para negar o nenhum, vamos pegar o exemplo do nenhum aqui, ó. Exemplo. Fala assim, ó. Nenhum aluno do vale fica para trás. Tá lá. Beleza? Para negar isso aí, você faz o quê? É só trocar o nenhum pelo existe um, algum, ou pelo menos um. Certo? Trocou isso aí? O resto da frase continua o mesmo. Então ficaria, existe um aluno vale que fica para trás, pelo menos um aluno vale que fica para trás, e algum aluno vale que fica para trás. Negar essa proposição composta considerada verdadeira é mudar o valor lógico dela e ir voltando, reforçando com vocês. negação do todo, EAP mais não, bisu da aprovação. Negação do algum que está dentro do EAP é o neto não, ou você troca pelo nenhum ou pelo todo mais não, e negação do nenhum é simplesmente o EAP. Show, pessoal! Então assim, mais uma dica que eu vejo que é diferenciada para a sua preparação para GCM de Campo Grande. 10 questões aí que nós vamos buscar o máximo possível é buscar o gabaritar. Então aqui mais uma vez, deixo para vocês, ó, assinatura mensal para GCM aí, ó, R$ 49,90. Certo? É diferenciado o preço, gente, para você se preparar com conteúdo atualizado e de qualidade. Beleza? Nós temos inúmeros, muitos alunos da GCM Campo Grande aqui, o pessoal gostando muito, não estão tendo reclamação, conteúdo muito enriquecido aí, muito simulado, muitas questões para você exercitar de acordo à sua banca cobra. Beleza? Então mais uma vez, espero que vocês tenham gostado, pipoca like nessa bagaça, clique no sininho, né, se inscreva no canal, compartilha essa nossa dica aí, tamo junto até a sua aprovação, voltaremos aí com mais dicas e ainda com o Vale Tudo. Nós temos o Vale Tudo aposta finais com todos os professores, esses vídeos serão disponibilizados dentro do curso e também aqui para os, os, é, os alunos inscritos no nosso canal. Beleza? Um grande abraço a todos, né, espero que vocês tenham gostado, voltaremos com mais dicas, mais assuntos pontuais aqui para essa prova. Vem para o Vale Concurso, que é o Vale Aprovação. Tamo junto! Tchau!